que vamos ver aqui. Galera, aproveitando que a gente está falando do presidente Lula, eu tenho contato com um neto do Lula, que é o Thiago Trindade Lula da Silva, filho do Marcos, que é filho adotivo do presidente Lula, e filho biológico da falecida Dona Marisa. Ele escreveu um texto sobre o avô dele com a absolvição, com a retirada da legitimidade das provas no caso Odebrecht. Ele escreveu para o subversivo, o Thiago, e eu vou ler para vocês o texto que ele escreveu, que é muito bonito. Meu avô é inocente. Hoje saiu a decisão oficial do ministro Dias Toffoli no STF, reconhecendo as armações e perseguições da Lava Jato sobre o meu avô. Fico muito feliz com essa decisão, porque cada dia que passa... Deixa eu pegar aqui só. Eu vou mandar para o Thiago assistir aqui a live com a gente também, se ele puder. Fico muito feliz com essa decisão, porque cada dia fica mais claro que a história absorverá meu avô, se já não a absolveu. Sei que a perseguição ao meu avô, que é o presidente Lula, significa muita coisa nesse país. Significa perseguir uma ideia, a luta do povo brasileiro para se libertar das prisões construídas pelos poderosos. E por isso sei que muitos sofreram junto conosco todas as injustiças, mas poucos sabem o quanto a nossa família sofreu com tudo isso. Desde a década de 80, meu avô enfrenta as poderosas e desde então minha família sofre todas as consequências. Tem gente que acha que as fake news foram inventadas em 2018. Não é verdade. Criaram mentiras sobre o meu avô e a minha família há pelo menos 40 anos, sempre tentando grudar nele a ideia do traidor da classe trabalhadora, ou que ele fosse corrupto, ou mesmo qualquer coisa que fizesse a perder o apoio do povo. Os maldosos e os poderosos não têm escrúpulos. Eles agem de acordo com a sua própria bússola moral. Vencer e esmagar aqueles que se opõem a eles. As mentiras contadas chegam na minha família como mais uma forma de desestabilizar o meu avô. Nesse contexto entra a minha avó Marisa. Quanta saudade, vó, você se foi muito cedo. Minha avó era um grande escudo protetor da família. Pelo menos eu sempre me senti protegido e hoje reconheço o seu esforço. Sempre fez de tudo para que os problemas do meu avô enfrentava fora de casa, ficassem lá fora, para que as mentiras e os jogos sujos não fossem corrompendo a nossa casa. A Lava Jato foi o auge da perseguição. Eu sei que foi isso que matou a minha avó. Como uma mãe aguentaria tanta mentira, tanto abuso contra os seus filhos. A minha avó era uma militante ao lado do meu avô. Andou pelo Brasil fundando e construindo o movimento de mulheres, movimento da classe trabalhadora. Fundou o partido e costurou a primeira bandeira do Partido dos Trabalhadores. Lindo o texto do Tiago. E tem as fotinhos dele aqui com o Lula e a Marisa, ele pequenininho ali. A avó dele também acertando a roupa dele. Cuidava da família e fazia com elegância, ainda falando da dona Marisa. Com elegância e eficiência no papel de primeira-dama. Sabia, portanto, quem e o que estava enfrentando. Sabia o tamanho da dificuldade. Mas aos seus 66 anos, seu corpo não foi capaz de aguentar mais uma onda de ataques. Minha família só queria mais tempo. Eu só queria mais tempo contigo, vó. Queria que você estivesse aqui para me ver crescer, conquistar os meus espaços e queria conversar e perguntar como eu faço as coisas. Queria poder te abraçar e dizer que te amo de novo e de novo e de novo. Mas a maldade deles te tirou de mim, te tirou da nossa família. Hoje os abusos são expostos e cada dia são expostos mais a cada dia que passa. Mas a dor não passa. Seria ótimo que essa decisão do Toffoli fizesse o tempo voltar, fizesse consertar os erros. Não vai. Eu perdi a minha avó. Logo depois, num daqueles momentos que faz você questionar as vontades de Deus, meu priminho Arthur também se foi. Ele era uma criança cheia de vida que não se contentava em ficar só no seu quadrado. Queria descobrir o mundo e fazer parte dele. Eu espero muito que vocês estejam juntos para amarem como deveriam aqui na terra. Te amo, Arthur. A perseguição não parou. O objetivo era matar a minha avó, claro. Foi apenas uma das consequências da maldade. Mas, para eles, segue o jogo até a prisão do meu avô. Por 580 dias, eu me vi sem chão e sem perspectiva. A minha família absolutamente abalada. Minha avó não estava aqui para nos proteger. O meu avô preso injustamente. Parecia que não era permitido sonhar no Brasil. Sonhar, ser feliz, era proibido por aqui. Me sinto feliz hoje porque não desistimos, mesmo com tanta dor. Meus avós me ensinaram isso. Só perde a de verdade quem desiste. A minha família é muito guerreira e sabemos o papel do meu avô é muito maior do que todos nós. Seguimos de cabeça erguida ao lado dele. Eu sinto que seguimos nas trincheiras criadas pelo povo brasileiro na sua luta por liberdade e enquanto nós lutarmos teremos chance de vencer e fazer com que as mentiras e os abusos do Estado brasileiro não corrompam mais as nossas casas. Hoje foi declarado inocente. Vou e já está no lugar certo liderando o povo brasileiro em direção à primavera para a gente ser feliz de novo. Tiago Trindade Lula da Silva dia 6 de setembro de 2023. Carta importantíssima para a gente ficar por dentro de tudo. É muito boa a carta do Tiago muito profunda. Ele publicou ali por aquele perfil subversivo e ficou muito legal para a galera poder acompanhar aí meus queridos e minhas queridas. Parabéns Tiago e continua também empreendendo nos games meu querido que eu quero ver você aí fazendo sucesso nesse mercado também. bem.